O vice-presidente Hamilton Mourão também falou sobre reforma da Previdência. Mourão disse que o Brasil deve ser flexível e aproveitar as oportunidades para atingir o desenvolvimento sustentável. Diante de um auditório lotado, Mourão disse que depois da reforma da Previdência, que está sendo debatida no Congresso, o país poderia fazer uma reforma política. A agenda do vice-presidente Hamilton Mourão no Rio de Janeiro terminou com o encontro com a imprensa internacional. A coletiva Hamilton Mourão respondeu as perguntas dos correspondentes sobre nossa economia. Falou sobre a importância de uma reforma tributária, já que os impostos representam hoje 33% do PIB e penalizam quem quer gerar emprego e renda. Disse que o Brasil hoje representa apenas 1,2% do fluxo mundial de comércio, o que é muito pouco. Nós temos que saber aumentar o número de importações, de exportações, e nos abrirmos realmente para o comércio mundial. Agora, isso passa primeiro, obviamente, pela essa questão tributária, porque um choque da noite para o dia dos nossos empresários com os empresários do mundo afora, nós estaríamos em desvantagem, virtude desse custo Brasil.